Escola Estadual de Ensino Médio, localizado no município de Tupaciguara. O autor é o governador Fernando da Mata Pimentel. O relator da matéria é o deputado de Seu Ribeiro, que opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão ao projeto, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Duarte Bechir. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, senhor presidente. Então está aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 5.314, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Beneficiente Educativa de Três Marias, ABTEM, com sede no município de Três Marias. O autor, o deputado Léo Portela. A situação, o relator da matéria, o deputado Tiago Cota, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Duarte Bechir. Sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Aprovado o projeto. Requerimento nº 11.687, barra 2018, em turno único, que requer que seja formulado voto de congratulação com o Instituto Federal do Sul de Minas, IFSUL de Minas, pela abertura da licenciatura em História, no campus Independentes, e a realização do primeiro vestibular para o referido curso. O autor é o deputado Léo Portela. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 11.713, barra 2018, em turno único, e requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Demetrios Davi da Silva, por sua eleição para o reitor da Universidade Federal de Viçosa. O autor é o deputado Roberto Andrade. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 11.788, barra 2018, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado da Educação um pedido de providências para que seja analisada a viabilidade da implementação de políticas permanentes de saúde integral voltadas aos profissionais da educação pública, com a ação de promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde física, mental e emocional, visando a prevenir a incidência de doenças profissionais e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação. O autor é a comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 11.794, barra 2018, turno único, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação um pedido de providências para que se realize estudo de viabilidade para a admissão de bibliotecários para a rede estadual de ensino. O autor é a comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 11.801, barra 2018, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para análise da viabilidade de concessão de apoio à realização de encontros de cultura popular e juvenil no âmbito das escolas de família agrícola de Minas Gerais. O autor é a comissão de participação popular. em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 11.804, barra 2018, em turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que considere nas políticas públicas de jovens e adultos ações de alfabetização específicas para os idosos. O autor é a comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 11.807, barra 2018, em turno único, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que avalie se as metas físicas e financeiras da Ação 4625, Educação do Campo, do Programa 82, Educação do Campo, Indígena e Quilombola, prevista no Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG, de 2016 a 2019, estão devidamente dimensionadas em relação à rede física das escolas do campo. Já que, segundo participantes do processo de discussão, participava de revisão do PPAG de 2016 a 2019 para o exercício de 2019. Há, no Estado, 335 anexos ou, segundo, endereços vinculados às escolas do campo que não foram considerados na meta física da referida ação. O autor, novamente, é a Comissão de Participação Popular e, em votação, o requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 11.829, barra 2018, em turno único, requer que seja encaminhada à Universidade Estadual de Montes Claros pedido de providências para que seja ampliado o número de alunos atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil desta instituição. Autor, a Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.873, barra 2018, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para segurar a formalização do plano estadual do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas. Autor, a Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 11.905, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Giovana Gabriele Porcino Pereira, medalha de ouro, Luiz Gabriel de Carvalho, medalha de ouro, Lara Passos Rabelo Constantino, medalha de prata, Vítor Eduardo da Silva Fonseca, medalha de bronze, extensivo às professoras, Valéria Terezinha Porcino, e Cristiane de Souza Rangel, pela participação destacada e conquistas das medalhas, acima mencionada, nas Olimpíadas Brasileiras da Matemática das Escolas Públicas de 2018, representando a Escola Estadual Felizarda Russan, do município de Pouso Alto. Autor é o deputado Ulisses Gomes, e em votação, o requerimento dos senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permanência como se encontra, aprovado. Requerimento número 11.928, barra 2018, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que suplemente a meta financeira da ação 4341, atendimento às escolas na família agrícola, do programa 82, Educação do Campo Indígena e Quilambola, previstas no plano plurianual de ação governamental PPAG de 2016 a 2019. Caso se confirme o aumento do número de matrículas nas escolas família agrícola no exercício do repasse e para que avalie a possibilidade de prestar apoio financeiro às escolas família agrícola para o desenvolvimento de ações de apoio técnico, pedagógico e de realizar parceria para a construção de uma escola família agrícola do município de Minas Novas. Autor do requerimento é a Comissão de Participação Popular. Em votação o requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.952 barra 2018 em turno único e requer que seja formulado voto de congratulações com a estudante Maria Eduarda Camargo do município de Munhoz por ter conquistado a medalha olímpica brasileira de matemática de escolas públicas pela terceira vez consecutiva. O autor é o deputado Duarte Peixir e em votação o requerimento. Os senhores e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Ordem do dia. Redação final. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei número 5.201 barra 2018 em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. As senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Aprovado o parecer da redação final. pela ordem, presidente. Pois não. Eu queria apresentar o requerimento e peço licença a vossa excelência para que eu possa fazer a leitura do mesmo. O maior prazer. Ok. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja formulado o voto e congratulações com a direção aos professores e alunos que concluíram os estudos no início de dezembro de 2018 no Centro Estadual de Educação Continuada o SESEC professor João Barbosa sediado em Campo Belo. Solicita-se ainda que seja dada a ciência deste voto aos alunos professores e a direção do SESEC em Campo Belo presidente. É o nosso requerimento. Senhor presidente senhor deputado eu indago aos outros deputados que aqui estão se alguma matéria ah não se essa matéria que nós estamos apresentando se algum quer usar a palavra mas já coloco o requerimento em votação os senhores e as senhoras deputadas que eu aprovo permaneço com se encontro olha rejeitado o pedido e aprovado o requerimento tem mais requerimento do ponto regional ele não existe ele tem que ser ele tem que ser ele tem que ser ele então não vai o chará fora já vem com a condição ele trouxe a redação final já desfazou já precisar barulho já acabou ele o Humberto isso cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros da reunião os membros da comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com os membros do exerço a chamada vai ter outra aqui em seguida já vai reabrir agora vamos vai agora só só Bora, né?